Olá. Há seis meses, a presidente Dilma Rousseff adiou uma visita de Estado que faria o Washington, depois de saber que seus e-mails haviam sido espionados pela Agência de Segurança Norte-Americana. A reaproximação entre os dois países foi tema de audiência pública, promovida pela Comissão de Relações Exteriores, que é destaque da edição internacional desta semana da Agência Senado. O presidente da Câmara Americana de Comércio, Gabriel Rico, chegou a propor na audiência a celebração de um acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. A ideia é recebida com cautela por um representante do Itamaraty. Outro destaque da semana foi o debate promovido pela mesma comissão, com a presença da deputada de oposição Maria Corina Machado, que pediu o apoio do Brasil à democracia na Venezuela e criticou a repressão do governo daquele país aos manifestantes de oposição. Os senadores da oposição brasileira apoiaram Corina e criticaram o governo de Nicolás Maduro por abuso aos direitos humanos. Por sua vez, os senadores da base do governo contestaram o movimento que pede a saída de Maduro do poder. A edição internacional da Agência Senado vai ao ar todas as sextas-feiras. Nós esperamos que você tenha uma boa leitura.